Bom, sobre os números até agora em Maringá, segundo o último boletim divulgado, são 51 casos confirmados, 5 mortes por coronavírus. Dos infectados, 34 já se recuperaram. O número de recuperados aqui em Maringá é que é bastante animador. Está bem acima da média nacional. No Brasil, todo, 51% das pessoas já estão recuperadas, ou estão se recuperando, estão curadas já da doença. 51%. Aqui em Maringá o número chega a quase 70%. Tem 9 ainda em isolamento domiciliar e 3 que estão internados, 2 na UTI e 1 na enfermaria. Ontem, mais um paciente recebeu alta, aumentando ainda mais essa estatística dos recuperados diante dos números apresentados no Brasil. Bom, esse que a gente vê aí, ó, esse que a gente vê aí é o senhor Carlos Krulli. Ele tem 78 anos. Ele ficou 15 dias internado na UTI, se recuperando por ter contraído o coronavírus. E olha aí, ele é recebido aí no momento que sai do hospital, que sai da UTI com aplausos e a emoção muito forte, agradece a Deus. Ele chegou a ser entubado. Mas em muitos momentos no estado dele ficou preocupante. Ele ficou ali, ó, entre a vida e a morte. Agora o senhor Carlos recebe alta do tratamento. Esse foi o registro da saída dele do hospital. Nós temos um momento também que ele chega em casa. E é recebido pela esposa. Prepare seu coração aí pra fortes emoções. Vamos ver. Chegou. Oi, amor. Tá de volta, amor. Tô de volta, meu filho. Felizmente eu tô. Graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Eu já estou em casa. Eu estou bem. Só que eu vou ficar em isolamento ainda mais 10, 12, 15 dias. Com a Lucy não tem mais problema. O médico falou que não tem problema algum. E eu agradeço a Deus. Principalmente a Deus. Depois vocês que fizeram as orações por mim. Que rezaram por mim. Gente. Deus abençoe. Todos vocês. Obrigado, senhoras. Amém, seu Carlos. Amém. Olha a alegria aí. De uma pessoa que praticamente voltou do mundo dos mortos. Por alguns momentos os médicos chegaram a duvidar que ele seria recuperado. Pela idade, pelo estado dele, pelo estado dele que ficou crítico durante várias horas. Mas está aí. A prova de que realmente o tratamento funciona e o covid tem cura. Mas você não quer chegar nesse ponto. Mas você não quer chegar nesse ponto. Você não quer chegar nesse ponto. Vida, gente. Não é igual ao joguinho de videogame, não. É uma só. Portanto, continue se prevenindo. Continue tomando todas as medidas de segurança para evitar a contaminação. Para evitar o contágio. Tudo aquilo que está sendo falado, eu não preciso repetir aqui, continua valendo. Não é porque tem cura, porque você quer ir para uma UTI, quer ficar entubado 10 dias. Nem todo mundo tem essa sorte, não. Seu Carlos sobreviveu. Já fiz o terapeuta de Manuel Ribas, 36 anos. Não tinha histórico de doença nenhuma, morreu. É uma mulher. Seu Carlos sobreviveu. A fisioterapeuta de Manuel Ribas morreu. 34 anos. Então, para você ver que realmente não existe um padrão. Claro que a gente sempre fala aqui do grupo de risco. Pessoas com mais idade, pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos. Tem mais chance de morrer do covid. Agora, e essa mulher de 34 anos? E os jovens que estão morrendo por aí? E o seu Carlos, de quase 80 anos, que sobreviveu. Não arrisca não, tá bom?